A gente está fechando aquela conversa que a gente começou a partir do livro Introdução ao Antigo Testamento de Werner Schmidt, em que ele fala sobre os ciclos de sagas e formas recentes de sagas. E ele até está dizendo o seguinte aqui, que quanto mais curta, sucinta e coesa for uma saga, tanto mais antiga ela é. Então, aquela narrativa você vai perceber, no caso de Joyce, isso acontece. Você tem uma introdução bem curtinha, você tem um texto longo cheio de diálogos e poesia, e no finalzinho você tem, de novo, um trecho bem curtinho, sem muitos detalhes. Então, é por essas deduções que eles vão identificando se um texto é recente ou se um texto é antigo. A gente, a olho nu, a gente olha e parece que tudo é a mesma coisa, mas se você, a partir de agora, olhar com um pouquinho mais de critério, você vai perceber que o texto muda. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Você está vendo o texto de um jeito, daqui a pouco ele está de uma outra forma. E, assim, é claro que um autor, ele poderia mudar de estilo no meio do caminho, mas, assim, fica a desconfiança, pelo menos para a gente que é leigo, de que, assim, houve alguma alteração no meio do processo. E aí, vai sendo dito aqui, que quanto mais elaborada for a sua narração, ou quanto menos compreensível for por si mesmo, quanto mais pressupuser, portanto, tradições suplementares, tanto mais recente é. Então, se, de repente, naquela narrativa parece que tem textos que estão sendo ajuntados ali, aí a gente, opa, já fica uma desconfiança de que tem algo um pouco recente naquele material que a gente está lendo. E aí, o estilo se modifica, né? Sagas tardias, como o Cortejar de Rebeca, em Gênesis 24, são elaboradas com maior riqueza de detalhes. No extenso relato, ou novela de José, inclusive, vários episódios se entrelaçam. E aí, a gente vai falar sobre a novela de José no próximo vídeo. Também, as sagas antigas, originalmente autônomas, sofrem uma alteração semântica parecida quando se agregam para formar uma unidade maior, um ciclo de sagas. Então, é como se, de repente, tivessem várias narrativas pequenas, e aí, essas narrativas pequenas foram reunidas e depois a gente tem um encontro com elas como se fosse um material único. Então, daí, onde, por exemplo, Moisés, ele é tido como o autor. Sim, mas assim, Moisés, quando ele vai redigir esse material, será que já não tem alguns materiais escritos? Ou, de repente, ele não cresceu ouvindo alguns causos, dadas as oralidades, a oralidade das tradições de sua época? Então, nessa situação, é que a gente vê elementos recentes ou elementos antigos. E aí, a sua vinculação pode ser ocasionada pela sua proximidade espacial ou pelo fato de terem o mesmo protagonista. No Gênesis, os ciclos de sagas mais importantes que envolvem cada qual duas pessoas são os seguintes, Abraão e Ló, Jacó e Esaú, Jacó e Labão. Então, você observa que, assim, tem a narrativa falando sobre Abraão e Ló. Tem a narrativa falando sobre Jacó e Esaú. E o episódio de Jacó e Esaú desemboca em Jacó e Labão. E essa evolução levanta várias questões, tanto histórico-traditivas quanto históricas. Até que ponto os complexos de sagas constituem uma unidade pré-existente às fontes escritas? Então, se esse complexo de sagas está ali, até que ponto essas tantas sagas aqui reunidas, elas são uma unidade pré-existente às fontes escritas? Ou, de repente, as fontes escritas coligiram essa complexidade de sagas numa obra só? A fonte escrita vem depois da saga. A saga existia contada normalmente. É daí que está a questão, né? Porque, por exemplo... Entende? Porque o que acontece? A gente tem a... Eu não sei... O Rodrigo chegou a falar um pouco com vocês sobre a situação na Constituição das Escrituras. Que, por exemplo, a gente tem hoje... Porque já terminou a aula de Bibliologia com ele ou ainda não? Ainda não. Então, porque o que acontece? Eu não sei se, de repente, a Bibliologia com ele está na parte de Teologia Sistemática ou se, de repente, estaria em introdução bíblica. Por isso que eu estou perguntando a vocês. Porque o que acontece? A Bíblia, para chegar até nós, hoje a gente tem o material e o papel... Não, quer dizer, hoje a gente tem o material digital, né? Mas, antes do digital, nós tínhamos o papel impresso. Antes do papel impresso, nós tínhamos o papel manuscrito. Antes do papel manuscrito, nós tínhamos pergaminho, nós tínhamos papiro, nós tivemos cerâmica. Chegamos até a ter as tábuas de pedra. Que Moisés, num ataque que teve quando viu o povo pecando, quebrou tudo. Eu costumo brincar dizendo que, assim, Moisés está tentando acalmar Deus, né? Deus fala assim, vou acabar com essa gente. Aí Moisés, não, senhor, deixa disso e tal, parará, parará. Aí o mesmo Moisés que faz o deixar disso com Deus, né? Quando ele vê o povo ali, na tela da TV, no meio desse povo, rapaz, ele tem um ataque, né? E quebra o tablet, né? Então, assim, eu fico pensando, caramba, ele quebrou um negócio que Deus escreveu, cara. Para ver o quanto ele ficou indignado. E é interessante, né? O mesmo cara que ficou indignado foi o que falou para Deus ter paciência com o povo. Mas tudo bem. E aí, no caso, a gente tem essas várias formas de preparar o material. Sendo que esse texto sagrado, ele começa, né? Como? Na tradição oral. Então, a gente, até chegar hoje na mídia digital, a gente teve lá atrás o quê? Senta aí, meu filho, vamos conversar. Então, era mais ou menos assim. E aí foi passando a tradição, como dizia o falecido Luiz Gonzalo, né? De pai para filho. E aí a coisa foi acontecendo, foi ganhando volume, ganhando volume, foi escrevendo, registrando, né? Porque antes da escrita, alguém já falava de Deus, né? Então, assim, ninguém espera, assim, vamos esperar a escrita acontecer para começar a registrar a criação, o dilúvio e coisas do tipo. Não. As coisas foram acontecendo e, de geração em geração, a coisa foi sendo transmitida. Mas, pastor, o senhor imagina quando veio com a multidão da guerra, um conversando com o outro. Então, durante esse tempo todo de vida que eles tiveram, a passar por outra geração que era sendo um deserto, você vê o quão difícil devia ser uma situação dessa. É, porque o que acontece... A história de pai para filho, dentro do deserto, andando no caminho do deserto. É, o que acontece é o seguinte, não vou muito longe, é só pensar no telefone sem fim nas nossas igrejas, né? Você dá um recado, você fala assim, Janildo, avisa o pessoal hoje na reunião que eu não vou, isso, isso e isso. Aí o Janildo conta, ó, o Fernando disse, isso, isso e isso, desce, desce dessa forma. Aí, né, o que acontece? O Jefferson pega o isso, isso e isso, desce, desce dessa forma e conta para a Patrícia que é isso, isso e isso, desce, desce dessa forma, daquele jeito. Quando, rapaz, aí o céu é o limite, entendeu? Escrito, as interpretações já vareiam, como dizem alguns, né? Então, aí é o que eu estou dizendo, por exemplo, se a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, a gente não pode desconsiderar o aspecto linguagem humana. O aspecto linguagem humana não é necessariamente o seguinte, ah, foi escrito. Linguagem humana não tem a ver só com palavra, mas com modo de pensar, com modo de se comunicar, com modo de entender, com modo de perceber a realidade. Ou seja, tem um monte de coisa aí, e aí tem gente que entende que a Bíblia é a palavra de Deus da seguinte forma, né? Então, aí vai lá, escreve aí, e tal, escreve aí, e tal. Pô, assim, é... Nesse caso, a gente percebe o seguinte, Deus estaria, né, falando coisas que naquela cultura não cabia, ou Ele estaria falando coisas que desatualizariam a Bíblia nos dias de hoje. Porque, entende? Ou seja, é justamente o fato de ser na compreensão daquele tempo que a gente consegue fazer a ponte para o nosso tempo sem entender que Deus errou em alguma coisa na ciência dos dias de hoje. Porque, é claro, ainda tem uma discussão, tem gente que fala que a Terra é plana, né, que a Terra não gira em torno do Sol. Mas, assim, é... Dada a múltiplas ideias que possam ter hoje em dia, mas há uma convenção da mentalidade desse tempo, que daqui a 200, 300, 500 mil anos pode ser diferente também. Então, se a Bíblia ficar presa à ciência, quando a ciência muda, o que a gente faz? Por isso que eu bato na tecla. A Bíblia é livro de fé. Ela é autoridade em matéria de religião. Então, se a gente for pegar a Bíblia como ciência, é complicado porque quando ela é... Quando o cânon é fechado, a ciência tal qual existe, não existia. O pastor Rodrigo, ele explicou que a semana passada, que tem determinados pontos na vida que eles foram não colocados a mais, para poder dar entendimento. Aí, te explico a gente aqui, mostrei o que é legal. Como aquela dos três, são um lá de Primeira João? É, por ali. Aí, eu preguei sobre a crucificação de Lucas, capítulo 23. Aí, fui para o grego original para procurar lá no final. Foi para onde? Para o grego. Eita, olha, olha. O cara está perigoso. Eu senti o significado original da palavra. Aquele versículo não existia. Eu falei assim, caramba, rapaz, esse versículo não existe no original. E agora? Eu vou ficar... E é bom sempre lembrar que quando a gente fala o original, a gente está falando do texto grego. não quer dizer necessariamente que seja o texto da Lavra de Lucas. Entendeu? Porque é o seguinte, a gente, para conservar, para ter uma ideia, esse livro aqui, eu comprei em 2001, 2002. Não lembro agora. Olha como é que o papel já está acabado. Agora, imagina o negócio de dois mil anos atrás. O que acontece é que existe a questão dos manuscritos mais antigos. Só que, assim, digamos, o fato de ser manuscrito mais antigo não significa que tenha sido o texto da pena lá do apóstolo. Entende? Aí é que está a questão. Eu fiquei com que diz a Bíblia, deixei o resto lá. Estou entendendo. Pronto, chegou ele. Não, o importante é ser feliz. Aí, eu estava escutando um irmão uma vez, quando eu era seminarista, e aqui ele falava assim, ah, quer saber? Acho que quanto menos a gente souber, a gente é mais feliz. Então, e aí, minha gente, para a gente fechar aqui o assunto, a respeito das sagas, além da forma conceitual do mito e da forma narrativa da saga, encontramos já no Pentateuco outras formas traditivas variadas, como provérbios ou cânticos, palavras de bênção ou maldição. Então, a gente encontra algumas formas traditivas variadas de onde vem a dedução de que assim, peraí, o estilo do escritor é esse. E, de repente, vem um estilo diferente, vem um gênero diferente no mesmo livro, na mesma obra. Porque, geralmente, é o seguinte, se é um livro de poesia, é um livro de poesia. Se é um livro de narrativa, é um livro de narrativa. Ou é prosa ou é poesia. Geralmente, é assim. E aí, o que acontece? Nessas situações, muitas vezes, pode não ser, mas vem a desconfiança. Será que não houve algum intercâmbio entre autores? Talvez até antes mesmo de Moisés, ou posterior a Moisés, não sei. Foi um livro de 5G naquela época, mas não dá, talvez. Não, claro. Tem gente que usa a mentalidade de hoje para compreender o que aconteceu naquela época. A gente ali não está falando de plágio, ou a gente não está falando de adulteração de nada. É como, por exemplo, suponhamos que, de repente, não vou muito longe, Platão, quando pega os ensinos de Sócrates, então, Platão escreve os ensinos de Sócrates. E quando você lê, parece que você está lendo Sócrates, só que você está lendo Platão. Platão, né, trazendo a baila as orientações de Sócrates. Então, é como se, de repente, eu sou discípulo de Isaías, e estou aqui transcrevendo as coisas que ele passou para mim. É como, suponhamos que, de repente, eu tivesse morrido, né, e aí, daqui a 20 anos, Fernando pega algumas anotações das minhas aulas, e aí o Fernando vai, pegou aquilo ali, quer saber? Vou passar isso para frente. E aí, no caso, o Fernando, ele poderia passar isso para frente como material de Roberlano e Juliano, com uma diferença. Nos dias de hoje, ele diria que seria transcrição das aulas, tal, 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 tal. Agora, por exemplo, dependendo do contexto, poderia ser alguém dizendo o seguinte, olha, esse é o material de Roberlano e Juliano. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas podem estar tratando o que está acontecendo lá no passado com a maldade que algumas pessoas fazem hoje. Entende? Por exemplo, se eu for pregar o sermão do Jefferson, eu vou dizer, irmãos, olha só, eu estava dando uma aula de homilética e um aluno preparou um sermão, eu gostei do material que ele preparou e gostaria de compartilhar com vocês. Eu entendo que não é problema nenhum. O problema é quando eu prego como se, assim, Deus purinho na terra, falou comigo, né? E aí eu estou ali no fogo, na unção e no poder, né? E não digo que o sermão é do outro. Então, às vezes, a gente traz esse tipo de coisa, né? Quando a gente vai ler o texto lá daquela época. Só que, assim, a gente tem que ter cuidado para não ver as narrativas, as histórias, né? O... A... Como é que eu posso dizer? As sagas. Como se, de repente, assim, ah, se não é desse jeito, se eles estão contando desse jeito, que não cabe na nossa cabeça hoje, então eles estão mentindo. E, assim, a gente, às vezes, atribui aos escritores do passado uma mentalidade como a nossa. E aí é complicado, porque a mentalidade não era como a nossa. Não vou muito longe, a mentalidade hoje não é igual de 20 anos atrás. Entende? É, professor, tem pessoas aí, às vezes, pegando o sermão pronto na internet. Música, música escorriando. Uhum. Pô, cara, não. Pegar o sermão da internet e escorra. Olha, eu entendo o seguinte, se você, pelo menos, disser que você foi lá, achou, né, e quer compartilhar, porque, assim, você está com receio de perder algum detalhe na hora de falar para a igreja, porque tem isso, né, quando você pega o material do outro, você passa o que está ali. Claro que não vai ser a mesma coisa, porque você tem a sua leitura, você vai comentar do seu jeito. De repente, uma palavra, por exemplo, a palavra manga pode ser manga fruta, pode ser manga de camisa, né, então, dependendo da sua leitura, você pode pegar uma palavra e dar um significado para ela diferente. Um monte de coisa pode acontecer na hora que você for pregar o sermão de alguém, né, por exemplo, virtude, algum tempo atrás, tinha uma ideia mais de força, né, uma coisa mais, assim, de, ó, o cara tem virtude, cuidado que o cara é perigoso. Hoje, virtude já dá uma ideia mais de, assim, pô, o cara olha, gente boa, né, entende? Assim, é um tipo de situação que a gente tem que ter essa cautela, né, tanto que é que se você pegar uma obra antiga, de acordo com a tradução que você pegar, você vai ver que, assim, cada editor, às vezes, traduz de um jeito diferente. Entende? Por exemplo, se você for ler os clássicos através da... daquela editora, acho que é Martin Fontes, né, você vai ver que, assim, a linguagem é bastante rebuscada. E aí você, às vezes, pega uma outra editora, você vê uma linguagem mais simples. Então, assim, você agora falou sobre a questão, né, das versões bíblicas. É 73, 74 padrais. Tá dando pra entender? Entende? Isso é uma... Isso é uma portuguesa aí. Ortográfica. Ortográfica. Entende? Então, você não vai muito longe. A revista Incorrigida, quando ela fala de amor, ela fala caridade. E, de certa forma, eu prefiro a tradução caridade do que a tradução amor. Por quê? Porque o amor que tá ali, né, que alguns falam agape, outros agape, eu escrevo sem acento pra evitar confusão. Né? Por exemplo, é... Aquela palavra é um amor prático. Ela não é um amor abstrato, de sensação. E, hoje, quando você fala amor, todo mundo pensa o quê? Novo. Paixão. Tá entendendo? As pessoas pensam em amor, assim, dessa forma. Então, caridade, só que aí tem gente que tem preocupação de botar caridade pra não parecer uma coisa tipo Allan Kardec. Entende? Então, é verdade. É um negócio que, assim, é importante a gente ter esse em mente, né, porque se a gente muda de mentalidade em tão curto espaço de tempo, como é que a gente vai achar que o cara lá de 3 mil anos atrás, de 4 mil anos atrás, pensava igualzinho a gente hoje? Pô, entende? Então, uma pessoa hoje, no Oriente, uma pessoa hoje, né, na Europa, uma pessoa hoje, né, na África, não pensa igual a gente. Imagina 2, 3 mil anos atrás, ou 4. E aí, pra gente fechar, não se conhece, no Antigo Testamento, quantos fantásticos autônomos. Ocasionalmente, porém, aparecem traços fantásticos isolados, né, então, explicam-se em parte como resquícios da concepção mítico-demoníacas, por exemplo, a fala da serpente em Gênesis 3, ao contrário do jumento em números 22. Então, a gente observa, né, que assim, tem algumas falas ocasionais, né, em alguns momentos, alguns traços fantásticos isolados, e assim, não é um negócio assim, corriqueiro. Acontece uma vez ou outra, como o fato da serpente falar, ou como o fato da jumenta falar, e é interessante que assim, não há um estranhamento, certo? Então, vamos pro próximo vídeo daqui a pouco. Next.